Olá, meu nome é Carlos Gil Ferreira, sou oncologista, sou coordenador de pesquisa clínica do Instituto Nacional de Câncer e diretor de ensino e pesquisa do Instituto COI. E hoje eu gostaria de discutir com vocês um tema que está muito em voga na imprensa recentemente, que é o tema das células tumorais circulantes e os métodos de diagnóstico para identificar essas células. O que são células tumorais circulantes? Há muito tempo a gente sabe que os tumores, aqueles tumores que a gente chama de origem epitelial, principalmente mama, pulmão, cólon em reto e próstata, são capazes de soltar células que caem na circulação e podem circular ao longo do organismo e terminar gerando ou não metástases. No entanto, esse conceito até então era um conceito muito teórico, um conceito de pesquisa. Como aplicar esse conceito para a prática clínica era uma limitação que a gente tinha. Por quê? Porque os métodos capazes de identificar essas células tumorais na circulação, dentre milhões de células sanguíneas normais, eram muito limitados até então. Vários foram desenvolvidos ao longo da última década, mas nenhum deles com o que a gente chama de sensibilidade suficiente. O que é isso? Repito, é a capacidade de, por exemplo, identificar uma célula tumoral entre milhões de células de sangue. Isso mudou recentemente, foi muito divulgado na imprensa nas últimas semanas, a identificação de um novo teste desenvolvido pelo grupo de Boston, nos Estados Unidos, que é capaz de identificar uma célula tumoral entre um bilhão de células normais. Isso é a diferença entre a gente ter um teste eficaz ou não. A grande pergunta que tem surgido é qual é a implicação prática disso? Qual é o uso que esse tipo de teste teria na condução do caso de um paciente com um tipo de câncer? E talvez a grande vantagem seja não no diagnóstico inicial desse paciente, mas sim no acompanhamento da evolução da doença. O que que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um determinado paciente com um tumor, exemplo de pulmão, já com metástases desde o início da doença, que vem recebendo vários tipos de tratamento, né? Talvez o que a gente sabe hoje é que a mudança de um tipo de tratamento para o outro, muitas vezes, para que eu faça essa mudança, é necessário a gente ter informações sobre características da célula do tumor desse paciente. Então, hoje, para que a gente possa fazer esse tipo de de abordagem, é necessário uma nova biópsia desse paciente, ou seja, um procedimento que tem implicações no ponto de vista de que é um procedimento cirúrgico, às vezes o paciente tem que entrar no hospital para fazer esse teste. Se eu tenho um teste que é capaz de identificar essas células no sangue, isso se torna muito mais simples. Eu simplesmente tenho que colher o sangue desse paciente, fazer uma análise e, a partir do resultado, seria possível mudar ou não o tratamento para uma opção de medicamento mais benéfica para essa característica do tumor. Então, é óbvio que esse tipo de teste ainda não é um teste que a gente possa utilizar hoje em dia. Existem novas, uma fase de estudos que está sendo iniciada agora nos Estados Unidos, nos centros americanos, mas a gente acredita que se essa fase de testes for positiva, que talvez em um ou dois anos a gente já tenha esse teste para uso no dia a dia. E isso, sim, pode ter uma grande implicação no tratamento desses pacientes. Mas é importante frisar que aquela biópsia pode ser inicial para o diagnóstico e ela ainda vai ser necessária durante muito tempo e que esse tipo de teste que a gente está falando para identificação de células tumorais que circulam no organismo, ele não é um método de prevenção. É um método de diagnóstico e que, para prevenção, outros tipos de abordagem têm que ser feitas que não necessariamente passam por esses testes que são feitos no sangue do paciente. Existem, na verdade, outras opções de teste para células tumorais circulantes hoje em dia e várias pessoas têm perguntado sobre isso, que já estão até divulgadas, conseguem encontrar isso na internet e em livros médicos. No entanto, é importante frisar que até o momento esses testes são limitados e eles não devem ser aplicados no dia a dia desses pacientes. Espero que a gente possa discutir outros temas sobre isso no futuro e também outros testes que vêm surgindo e que, com certeza, vão ter impacto na prática do dia a dia da condução dos pacientes com câncer, tanto no Brasil quanto no mundo.